Ela me pede pra brincar, mas não é mais crença Sabe que eu não vou tá aqui amanhã de manhã Vai me ligar cheia de marra e desconfiança Eu não me lembro de dizer pra você que eu ia ficar Vacila, o som da sua voz oscila Linda, eu sei que a gente combina, mas não vai dar pra ficar I'm a traveling man, pode procurar que igual nós dois não tem Mil e uma noites de fogo e prazer, o encaste do corpo que te fez de fé I'm a traveling man, eu ralei cedo sem saber o que dizer Eu fui a volta inteira pensando em você Mas que vem, volto só pra te satisfazer Suas amigas vão falar que eu não presto Você some, elas se manifestam Mas tu sabe que fofoca eu detesto Então para de cá, oh, oh, porque Você é a melhor do bonde Sinceramente se não fosse o papo ia ser diferente Não ia te arrastar bem pra longe Quer me seduzir, não é de hoje Espelho da sua casa é distante A foto que tu manda é indecente Tá guardada que nem tesouro Quando eu tiver que ir, não reclame Eu posso brotar de repente De vez em quando a gente some E o que fica a marca pra sempre Ah, se a saudade batesse na vida só uma vez Eu disse só uma vez Ah, se a saudade batesse na vida só uma vez Eu disse só uma vez Mandarina Vem ser minha menina, eu sou a minha Desde tempos que eu já te dizia Que eu sou um tanto louco O tempo passa é muito pouco pra eu não te guardar E eu quero um copo de cerveja Tudo que você deseja Posso jogar nessa mesa Uma passagem pra Veneza Tempo que fala, os poucos te cala E te prova na cara que um bom vira-lota Não era aquilo que você pensava Você nunca me escutava até cantar Ah, se a saudade batesse na vida só uma vez Eu disse só uma vez Ah, se a saudade batesse na vida só uma vez Eu disse só uma vez Tentei não me entregar Desfazer pro seu bem, mulher Só restou minha saudade Te encontro onde cê quiser Nossas almas se cruzaram Não vai ter mais jeito Faço tudo que for preciso pra te convencer Canto baixinho no ouvido Deitando meu peito E se você tiver do lado Sei que vou vencer Congelei Quando nossa conexão parou o tempo Nem esperei Esse acontecimento Me hesita Num ponto que eu não posso nem te ver Me evita Faltam palavras pra dizer I'm a traveling man Pode procurar que igual nós dois não tem Mil e uma noites de fogo e prazer O encaste do corpo que te fez de fé I'm a traveling man Eu ralei cedo sem saber o que dizer Eu fui a volta inteira pensando em você Mas que vem volto só pra te satisfazer